Olá, meus amores, bem-vindos a mais um blog. Cá estamos nós, hoje é o primeiro dia do ano, por amanhã, são dez e meia da manhã e nós já acordamos, tivemos um fim de ano bonito, muito bom, espetacular, não foi, amor? Foi sim, senhora. Espetacular, graças a Deus. A nossa família de Andorra veio nos visitar, tivemos cá os nossos netinhos, não foi, ainda temos, ainda temos. Então temos aqui a família de Andorra, os nossos netinhos, a Nora, o filho, vieram nos visitar, fizeram-nos uma surpresa, não vieram no Natal, mas vieram agora. Então foi uma noite de fim de ano muito feliz, muito alegre, como vocês viram, alguns de vocês nas fotos que eu coloquei, que eu subi na minha página do Facebook. Meus queridos, estamos nós aqui em Bila do Conde, por amanhã, vamos dar o primeiro mergulho do ano. Mergulho eu não sei. Mergulho não, porque eu não sei nadar, meus queridos, tenho medo da água. Mas ao menos molhar os pés. Sim, como eu já vos tinha dito que tenho um trauma à água e não consigo-me deitar na água do mar. Então vamos molhar ao menos os pés, vou-vos mostrar a praia, vou-vos mostrar ao pessoal, está muita gente a nadar, então vamos lá ver isso. Estamos aqui no cruzeiro da Nossa Senhora da Guia, como sempre, vimos pedir à Nossa Senhora da Guia que nos guie pelos bons caminhos e que nos deia um bom ano e que nos siga sempre, desvia dos maus caminhos, que nos siga sempre bem. Então viemos pedir à Nossa Senhora da Guia para nos guiarmos a nós e à minha família, a nossa família. Meus queridos, e a todos vocês também, aos meus seguidores, que tenham um bom ano, 2024. Amigos e tudo. Como é que correu o vosso ano 2023? 2023, para algumas pessoas foi um ano muito mau, para outros foi mais ou menos e para outros foi super bom. Para mim foi um ano mais ou menos, que este ano, se não for pior, que seja igual também, porque nós também gostámos muito, passámos bem, que andámos nós aqui mais um aninho juntos, sempre, a lutar pelos nossos objetivos. Então eu vou-vos mostrar o mar, vou-vos mostrar algumas imagens, fiquem comigo e vamos então. Bom ano. Bom ano 2024, seja bem-vindo. Vamos lá, meus amores. Aqui está a igrejinha da Nossa Senhora da Guia. e ali à frente o castelo. Estão a ver? A praia. Não sei, acho que está a bazar, não está amor? Não sei, mas sei que a água está molhada. A água está molhada. Agora então vamos baixar e vamos à igrejinha da Senhora da Guia. Vamos à Nossa Senhora da Guia, vamos baixar. Eu vou-vos mostrar aqui deste lado, eu tenho que olhar para baixo para as escadas, senão ainda caiu, é que isto é alto. Eu fui para um lugar muito alto para vos mostrar, para vocês terem boas imagens. Olha, olha, veem como é alto. Olha as escadas que tem, ó. Vamos então ver agora este. Aqui está a igreja da Nossa Senhora da Guia, para nós pedir à Nossa Senhora que nos guie sempre por bons caminhos, que nos desvie das más direções e dos maus pensamentos. Vamos aqui que eu vou mostrar esta parte. O mar. Eu penso que está a bazar, mas está um pouquinho assim, bolicheiro. Está, o mar está um pouquinho, tem espuma, olhem bem. Olhem as pedras. O mar sobe aqui. Quando está bravo, olhem o marido ali à espera, ó. Está um senhor ali a pescar. E vamos então continuar. Mas o mar, quando está bravo, eu penso que sobe aqui às pedras. Olhem bem. E agora, vamos então olhar os nossos pés e vamos ver o pessoal que está a dar banho, os fortes, que ainda há gente forte na praia, a dar o mergulho do ano. Vamos lá. Cá vamos nós. Vamos molhar os nossos pezinhos. A água do mar, para nos dar força. Ainda estão ali duas pessoas na água a nadar. E está muita gente ali em cima a ver. Os corajosos vêm para a água e os menos resistentes ficam em cima a ver. Olhem o mar, olhem, olhem. O mar está um pouquinho, bolicheiro. É preciso ter cuidado. Olha, olhem, 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 olhem. Cuidado! Ai, que me ia molhar os pés com as meias e as sapatilhas. Mas isso não. Estive, estive, como vos tenha dito, esteve aqui dois mergulhadores salvadores. Esteve aqui dois mergulhadores salvadores e vão agora embora. Olha, estou a vê-los agora a subir. Não sei se dá para vocês verem. Estão agora a subir a escada. Vem ali ao fundo, em frente ao castelo. E está o... Ali uma carrinha, deve ser deles. É deles, é? Que eles estão a colocar as coisas ali dentro. Por isso, como hoje era um dia de vir muita gente à água, então vieram para aqui. O mar está um pouquinho bravo. Nós, do norte, chamámos Bulicheiro. O mar está Bulicheiro. Está um pouquinho bravo. E então eles vieram, se calhar, se acontecesse alguma desgraça, ou se Deus queira que não. Não aconteceu nada, porque eu saiba, acho que está tudo em ordem, tudo bem. Agora vou tirar as minhas sapatilhas. Vamos lá, então. Tiro as sapatilhas. Olha, o marido já está na água, olhem. Vem ali o marido na água. Olha, já está. Está boa, amor? Como está? Está boa. Está boa, diz ela. E a água está boa. Vamos então. Eu estou aqui abaixada a pegar as meias e as sapatilhas. Vou pousar aqui em cima do rochedo. A parte, a parte da mãe, a sapatilha que pousou, não pode chegar aqui. Pode chegar, não pode? Claro, porque o mar dá um cheiro. O mar está um pouco burro cheio. Sim, sim. Vamos então. Estou a arregaçar as calças. Agora vou molhar os pés. Eu também tenho ansiedade de molhar os pés. Está a gente ali a nadar mesmo, a nadar, meu Deus. Eu também. Eu como tenho o trauma de nadar, não é? Já houve alguns vídeos que eu já comentei isso e já mostrei, já disse qual era o meu trauma, não é? Então, eu não me deito na água do mar. Eu vou até meio, mais ou menos. Quando a água já está pela cintura, eu já tenho que voltar para trás. Porque fico ansiosa, muito nervosa e tenho que sair da água. Por isso é assim, meus queridos. Vou molhar os pés como de costume. Estou ansiosa. Como está, amor? Está boa, está boa. Ah, está boa. Ai, que bem que está, amor. Está boa a água? Olha. A água está... Olha. Ai, que bem que está. Olha, não parece? Está um número, não é? Parecia que estava mais fria, hein? Está muito boa a água. Olha, já molhei as perninhas todas. Que boa que está. Por isso, por isso as pessoas estão na água. Claro, porque a água está boa. Não se sente a água fria, gelada, não. Amor, olha uma onda grande que vem aí. E a água está maravilhosa. Está-se bem aqui na água, vem. Vêem como estamos bem aqui na água, meus coisinhos. O marido também. O marido acompanha-me também, assim, a molhar os pés. Olhem, 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 olhem. Oh, olhem para isto. Oh. Molhou umas calças. Já molhei as calças e tudo para treino. Eu venho equipada para treino, mas já molhei um bocado. Mas está-se bem. Não trouxemos toalha, não trouxemos nada. Podíamos ter trazido uma toalha, amor, para secar os pés. Agora vamos secar ao natural. Não faz mal. Agora vamos indo para aqui que eu vou mostrar o resto pessoal. Vamos, amor. Anda. Carinho, vamos. Vou levar minhas sapatilhinhas. Estão aqui, olhem bem, as meinhas aqui. Agora vamos então mostrar aqui. Vou para os penedos. Os rochedos. Há quem chame penedos, há quem chame rochedos, não é? Eu vou por aqui, mas ainda vou ali. Vou-vos mostrar o pessoal a dar banho mesmo, a nadar. Há gente muito... Eu também sou sincera, se soubesse nadar eu também ia. A água está muito boa. Vale a pena. Olhem o pessoal na água, olhem o pessoal na água, a nadar. O primeiro mergulho do ano. Tenho que andar um bocadinho aqui por uns rochedos para não cair. Olhem bem. Uns a vestir-se porque já acabaram de sair da água. Outros aqui é a mergulhar, hein? Olha o marido também, olha. Vem. Muito bem. Amor. Está boa a água. A água está espetacular. Está um dia de sol, não está assim muito frio, está assim uma araja. Uma arajinha fresca, vá. É normal que está. Mas é normal, estamos no inverno, não é? E estamos em janeiro. Mas não está uma temperatura má, está uma temperatura até... Aqui é barra. Ui, ui, ui. 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 Olha, 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 olha. Oh! 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 Não trouxe o meu Tobinho também. Podia ter trazido. Olha aí esta que linda, esta menina aqui. Olha, olha, olha. Vem ter comigo, olha. Vem, que linda. Olha. Olha as pessoas todas aqui na água. Está-se bem, é? Não, 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 não. Já está. Já está. Já está o que eu fui. Agora vou mostrar a outra parte do castelo e vou continuar. Olha o cãozinho a partir de água. Olha que estira, olha, olha, olha. Olha ele a partir de água, não é? Vamos continuar com a caminhada. Já estou vestida, olha, veem, tenho as calças molhadas, baixo amor, tenho as calças molhadas, olhem bem. Não vê, não, não conseguem ver. Não conseguem ver, pronto. Por isso é assim, meus queridos, já estou vestida, mas vou para casa para tirar as calças fora porque eu não posso estar há muito tempo com a roupa molhada no corpo. Não podemos. Por isso é assim, estão a ver aqui esta parte aqui? Há-lhe uma carrinha, uma pick-up, não é pick-up, assim, é pick-up com o material dos nadadores salvadores, caso aconteça algum acidente, estão aqui, estão duas pessoas, dois nadadores salvadores preparados com os materiais, estão aqui preparados. Como sabem que é um dia muito concorrido, o pessoal vem todo, vem os curiosos e vem os nadadores, aqueles mais corajosos, então é costume, não é? Todos os dias, todos os anos, virem para aqui. Então muita gente vem, mas está vento, como vocês veem, o meu cabelo, além de estar aqui preso, ainda está assim a fugir um pouquinho, vá. Mas vê-se aqui nas ervas. Sim, olhem as ervas a abanar. Por isso é assim, meus queridos. Vocês pediram os 12 desejos do ano, pois eu pedi, espero que vocês também pedem, não é? Os meus desejos do ano passado, ainda ficaram dois por realizar. Juntei-os a esta nova lista deste ano e com a graça de Deus, eu acho que sim, que vou conseguir realizar os sonhos. Os mais realizei 10, já foi muito bom. Tenho muito de agradecer a Deus por ter realizado 10 joelhos. Ficaram dois, mas é que como eu vos disse, este ano vamos realizar. Se ficar algum também não me importa. O importante é os principais pedidos de serem realizados e esses foram, meus amores. Gostei muito de vos fazer este vídeo. Olhem o vento, gostei muito de vos fazer este vídeo, este blog. Eu e o meu marido, então, viemos como ao costume, não é? E mostrimos a praia. Vocês já têm, quem estiver longe da praia, pelo menos já tem uma visão e uma boa recordação da praia. E agora, então, vamos para casa porque está vento e eu com as calças molhadas. Os pés estão secos, mas também não estão quentes. Por isso é assim, meus queridos, que tenham um bom ano. Tudo de bom. Amor, saúde e paz. Que o resto, o universo, traz, meus queridos. Beijinhos. Beijinhos. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Em continuação, tudo bom para vocês. Um bom ano, 2024.